Física da 4Gamers, tá pensando em levar aquele PCzão pra você e seu filho poder se divertir? Então é o seguinte, aqui na 4Gamers, caso você ainda não saiba, nós temos uma loja física, um espaço dedicado exclusivamente pra clientes. Você vai, inclusive, poder ver o seu computador totalmente funcional, ligando sem problema algum e rodando todos os jogos que você pensou em jogar antes de comprar. Além disso, enquanto você espera ali e a gente dá os ajustes finais, você vai poder levar você e seu filho pra jogar o Xbox nesse telão gigantesco aqui. Tá esperando o quê? Clica nesse anúncio, você vai ser direcionado pro nosso Google Maps. Amanhã, sábado, quando você puder, já faça uma visita. Beleza? Tamo aqui te esperando e tamo junto!